Há quase um ano o Brasil acordou com a triste notícia da morte do cantor Cristiano Araújo. Milhares de fãs em todo o país ficaram órfãos de um jovem músico que arrastava e encantava multidões. O Cristiano é insubstituível e inesquecível, mas alguém surgiu nesse período. Esse alguém tem o mesmo DNA e talento. Essa pessoa da qual eu falo é o Felipe Araújo, com apenas 20 anos de idade, 5 anos de carreira. Ele grava hoje o primeiro DVD e ele não está sozinho, não. Vem com uma galera de peso, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Simone e Simária e muitos outros. Vem comigo, é nessa noite memorável que a Corujinha vai piar. Você tem noção da fila que está lá fora? A fila está grande? Nossa, dando volta no Corteirão. Que coisa boa, hein? Esperava por isso? Eu imaginava que pudesse ser assim no dia que eu fosse gravar o DVD, que fosse um grande sucesso tudo. Mas graças a Deus, Deus está abençoando muito essa gravação. Eu tentei descobrir como é que vai ser a homenagem para o Cristiano, mas não consegui nada. O que você pode contar para a gente agora? Eu posso contar que vai ser bastante emocionante. A gente vai fazer um momento para homenagear mesmo o Cristiano, para deixar o nome dele vivo, como ele merece, como eu acho que ele vai ficar feliz também. Eu nunca imaginei na minha vida que no dia que eu fosse gravar um DVD, ele não estaria presente para estar cantando comigo. Mas eu tenho certeza que ele está aqui, ele está abençoando tudo. Eu acho que tudo vai dar certo por causa dele, estar aqui abençoando tudo, a energia dele. Eu sinto a energia dele junto comigo, acho que ele vai estar no palco comigo em cada música, cantando do meu lado, cantando no meu ouvido. Vai ser bem legal. Eu acho que ele está bem feliz com tudo que está acontecendo. Quando eu te vi, nem falei nada, mas também nem precisava, a pele arrepiou e a gente se beijou. O senhor João Reis, uma pessoa que a gente aprendeu a amar e admirar, sofremos juntos com o senhor e hoje estamos felizes aqui nessa ocasião. Como é que está o coração de pai? Conta tudo para a gente. O coração está uma mistura de sentimentos, né? Você, na mesma hora que você está alegre, você dá uma parada assim, né? Porque coisas que a gente já passou ao longo dessa vida, né? E voltando agora, um recomeço, né? Então, assim, mas estou muito feliz porque as pessoas que têm nos apoiado, têm nos ajudado, isso tem trazido para a gente muito conforto e muita esperança que as coisas possam seguir melhor daqui para frente. Conta para a gente o que você vai fazer nesse DVD. Acredita que até agora eu não sei. Era para a gente ter ensaiado uma música? Não ensaiou eu nem sei a música, não tem como eu cantar. Aí eu nem sei o que que é, mas ela vai aparecer alguma coisa. Eu sempre gosto de passar uma vergonha em mim em cima do palco. Conheço o Felipe mais do que eu conheci o Cristiano. Cristiano, eu cruzei com o Cristiano umas duas, três vezes. A ligação do Cristiano era muito grande, muito forte, com o meu irmão Emanuel, que é o empresário hoje do Felipe. Nós somos famílias que não tivemos estudos. Quando você fala, um cara fala que estudou, que é universitário, você vai lá olhar e ele é tão caipira quanto eu, sabe? E tem orgulho disso. Então, o que eu acho mais importante é isso. É que estamos todos aqui hoje juntos para fazer um trabalho bonito, para começar a contar essa história. Eu estava falando agora há pouco aqui, o Cristiano deixou uma incógnita quando ele foi embora por causa da tragédia. Mas o mais importante é que essa história está aí para ser contada, continuar sendo contada. Zezé, mais uma participação aqui em Goiânia, gravação de DVD. O que que passa na sua cabeça em relação ao Cristiano Araújo e agora o Felipe? Então, o Cristiano, eu conheci ele já, quer dizer, conheci ele pequeno, porque ele ia no nosso show, mas só que a gente não sabia dele, da existência dele. E hoje, aqui no ensaio, a gente começou a cantar com o Felipe. O Felipe lembrou da passagem. O Felipe falou, caramba, eu estou realizando o sonho que era do meu irmão. Aí o João, o pai do Felipe, do Cristiano, estava na... Quando a gente começou a cantar, ele veio de bruxo assim no palco, ficou olhando para a gente, nós ensaiando. Aí ele ficou olhando para a gente assim e desceu duas lágrimas nos olhos dele assim. Aí eu senti na hora o que que era. Fiquei quieto, tentando ensaiar, saí para cá. Agora, há pouco, ele veio aqui no camarim e o João falou, vim aqui para falar uma coisa para você que não sei se você notou, mas vi você cantando com o Felipe e eu vi que era o sonho do meu outro filho cantar com você e que não teve tempo. Que dica que vocês podem dar aí para o Felipe, né, que está começando agora e vocês são estouradíssimos aí em todo o Brasil? Há muita fé em Deus, muito pé no chão, humildade e sempre fazer o que ama, né, fazer o que gosta, porque quando você faz o que ama, você faz com muita vontade e faz com o pé direito. A gente conhece o Felipe há muito tempo, né, ele até contou a historinha ali. Era apenas um menino quando foi a primeira vez, né, no nosso show. Isso quer dizer que a gente está ficando um pouco mais velho, mais sábio. E, pô, muito feliz mesmo do convite, que é um moleque, tem talento, a gente viu crescer e agora a gente vai ver ele bater asas aí pelo Brasil afora. O homem que é tão lembrado pelo Goiânio quanto o Piqui também faz participação aí no DVD. Me conta tudo sobre essa participação. Mais uma vez, né, a gente sendo aí convidado para participar de um DVD de mais um cantor goiano. Agora, dessa vez, o Felipe Araújo, irmão do nosso inesquecível Cristiano Araújo, que partiu tão precocemente dessa terra. E a gente está tendo esse prazer de poder fazer uma participação. Vou cantar uma música antiga de Leandro e Leonardo. Eu não esqueci a letra também, né? Não, não, porque eles pediram, vamos cantar uma música do Leandro e Leonardo. Buscaram uma lá de 89. Qual que é? A chama, acho que Quero Ser o Seu Dono chama. Ai, só música boa. E é de um compositor goiano também, Zé Fernandes, que não está mais conosco também. E é uma música maravilhosa, vocês vão curtir bastante. Você praticamente lançou o Cristiano Araújo na mídia, né? Dá saudades, daqui a 10 dias, faz um ano, né? Mas está todo mundo gripado, gente. Todo mundo gripado nesses Goiás, mas estou sarando, graças a Deus. A minha avó falou que conhaque com limão é bom. Eu vi você tomando. Conhaque com limão é bom, estou tomando. Eu tomei umas 12 doses hoje já, mas não sabe, cara. Conheci o Cristiano desde menino, peguei no colo, juntamente com o pai dele, o João, que tinha um Lava Jato ali no 85, Castelinho Chopper ali, Lava Jato, Castelinho Chopper, onde eu cantei com o meu irmão Leandro muitas vezes no começo da carreira. Então, temos aí uma história muito grande juntos aí. Por isso, estou tendo a felicidade de poder participar, né? Juntamente com o Felipe Araújo. Infelizmente, não participei do DVD do Cristiano Araújo, mas tive a felicidade dele participar dos 30 anos de carreira de Leonardo e Leandro e Leonardo. Então, tem aí uma coisa, uma química muito gostosa nessa vida, nessa família, nessa carreira. E pedi a Deus aqui que abençoe o Felipe Araújo. Por isso, é lá, tô nem aí, mas na verdade aqui eu nunca sei. Olha! Só que não, tá tudo em paz, não vou sofrer, mas na verdade aqui eu nunca sei. Olha, mulher! Vai, mulher!